A tendência é que nós tenhamos, sim, um novo concurso com mais vagas do que no último. Nós tivemos 3.273 vagas, se eu não me engano, né? 3.000 e cacetada vagas. E o governo novo, que entrou agora, já falou que eles querem 7.000 novos servidores no INSS, que eles vão acelerar o concurso. Então, provavelmente, esse concurso vai rodar, eles vão chamar mais pessoas, não é o concurso atual, e eles já vão, provavelmente, rodar aqui, teremos notícias, talvez, já no final do ano, começo do ano que vem, de um novo concurso do INSS com umas 4.000 vagas. E vai ser para técnico igualzinho, e técnico é nível médio, e não tem, hoje, na minha visão, a menor possibilidade de virar nível superior, porque o governo não quer. Beleza? Deu para entender isso daqui? E isso daqui, quem duvida disso, cara, presta atenção, isso daqui aconteceu no TJ São Paulo agora, gente. Eles estouraram a lista de aprovados, porque eles precisam de muitas pessoas trabalhando lá, e do nada eles soltaram dois concursos gigantescos, e agora o oficial de justiça, provavelmente, eles vão soltar mais. Eles já sabem que eles vão ter que chamar mais pessoas do que eles aprovaram. Então, provavelmente, teremos em breve outro concurso que se fala bastante, e que tem uma chance real de acontecer, de nível médio, é o da Polícia Federal. Ele é administrativo, gente, você não vai ser policial, você vai trabalhar na parte administrativa da PF, mas é um ótimo concurso também, ele é um concurso bem amplo, que tem uma base muito parecida, até no final das contas, com o INSS, e talvez outros concursos, até com o MPU, que eu quero fazer depois aqui um asterisco, falando rapidinho do MPU, tá bom, para vocês. E, na minha visão, a melhor estratégia para nível médio é a de TJs, na verdade, TJs e MPs, tá bom, colocando um anexo aqui. Porque, se você olhar, pô, TJ São Paulo, provavelmente a gente vai ter mais concurso aqui do interior para escrevente, que é nível médio. TJ Minas está muito próximo, já tem banca, a gente tem todo o conteúdo de tudo isso daqui, viu, no aplicativo da aprovação ágil. TJ Minas, provavelmente, teremos dois cargos lá de nível médio, e a gente já tem todo o conteúdo. TJ Rio Grande do Sul, pelo jeito, vai pipocar também. E, na verdade, eu já avisei vocês que nós teremos todos os concursos, os cursos específicos para os concursos de nível médio, de tribunais e de nível superior para a galera formada em Direito no VIP. Então, se você entrar no VIP, você vai ter acesso à estrutura completa para todos os TJs, TRFs, TRTs, TREs, tudo mais, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura completa. Mas, de nível médio, essa daqui é a melhor estratégia. E ainda lembrando que nos TJs tem o MP. E um detalhe, gente, está previsto para sair agora o concurso do MPU. Alguém aqui já falou do MPU? Cara, o MPU é um concurso muito grande, nacional. Foi o primeiro concurso que a gente teve material enxuto. Inclusive, tem um podcast, uma live que a gente fez com a menina que passou em primeiro lugar aqui do MPU. É muito legal que vocês vejam depois, no último concurso. E o MPU, cara, vai sair em agosto, pelo jeito. Concurso nacional. Só que, muitas incertezas em relação a esse concurso. Porque, pelo jeito, eu acho que vai virar nível superior. Porque isso aqui vai ser analisado. Teve um veto do presidente. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui nos tribunais. Vai virar um cargo de nível superior para técnico. Então, só vai ter nível superior no MPU, provavelmente. A gente só vai saber disso em agosto. Então, tenha-se certeza ainda. E também, pelas informações que eles soltaram, parece que eles não vão soltar os principais cargos do MPU. Então, vai ser aquele cargo lá para ter para policial. Sabe, o policial que trabalha lá. Tipo, agente de segurança do MPU. A gente vai ter tecnologia da informação. Os cargos, assim, que não são os mais relevantes. Provavelmente, no ano que vem, vai ter o grande concurso do MPU com os principais cargos. Para a galera de nível médio, que pode virar nível superior. E para a galera formada em direito. Que esses dois cargos nós tivemos recentemente. Lembra que eu falei que foi o primeiro material mexuto que nós criamos aqui? E a aprovação, acho que, querendo ou não, é algo bem recente ainda. Então, esse concurso ainda está válido. Vai ser muito difícil eles soltarem um concurso para esses cargos. Por isso que, nesse momento aqui, estrategicamente, hoje, não faz muito sentido você focar no MPU. Eu focaria aqui nos cargos dos TREs, principalmente dos TJs, que estão mais próximos. Sendo muito sincero. A não ser que você queira esses cargos bem específicos. Para nível superior, cara, a melhor área é a dos tribunais. E aqui nós temos técnico e analista. Técnico, qualquer graduação. Analista, principalmente para a galera formada em direito. Se você não é formado em direito e não vai fazer o cargo de TI, que pode chamar bastante, sinceramente, vá para o cargo de técnico. Não vá para o analista judiciário da área administrativa, porque esse cargo praticamente não chama há muito tempo. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. A tendência é que eles não chamem, até porque agora o técnico tem nível superior, e esse cargo está quase morrendo. E de nível superior, gente, nós temos esses grandes concursos. TRTs, TRS, TRFs, TJs e tribunais superiores também. Provavelmente teremos o concurso do STJ. Aqui entra naquela estratégia que eu falei para vocês, que é a melhor de todas, que é a de tribunais.